Eu entrei, quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai parar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai parar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Para, que agora é a hora do show das poderosas Que crescem e rebolam, faltam as fogosas Só as que incomodam, expulsam as invejosas Ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você, vai! Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai parar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai parar o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca 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 Fica louca